Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. Entre os dias 6 e 10 foi realizada a 29ª edição do curso para os Novos Bispos, promovida pela Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. O curso tem a função de acolher os novos membros do Episcopado Brasileiro. Nesta edição, participaram 12 Bispos de 11 igrejas particulares. Você pode encontrar no nosso portal uma série de reportagens que fizemos com os participantes. O Bispo de Vacaria, no Rio Grande do Sul, Dom Silvio Guterres Dutra, falou sobre a participação no curso. Confira. Também acho que é um privilégio para mim, que fui ordenado o Bispo agora em julho e assumi o Diocese domingo, dia 5, poder já bem no início ter essas orientações e essas conversas que nós estamos tendo aqui. porque elas têm o objetivo de chamar a atenção de nós, Bispos Novos, sobre a nossa missão, nosso ministério, a nossa identidade. Mas também estamos ouvindo aqui Bispos e pessoas experientes que trabalham na CNBB, acompanham a CNBB, que estão nos dando condições de acertar desde o início. Esse é o meu pensamento, é o que eu sinto de ontem para cá, que está sendo muito bom estar aqui para, aos poucos, ir começando lá no Diocese, mas já com algumas referências, algumas indicações bem concretas aqui. A última semana também foi marcada pelo encerramento da audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do aborto. A CNBB participou ativamente das audiências, representada pelo Bispo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Dom Ricardo Rippers, e do Padre José Eduardo de Oliveira, da Diocese de Osasco, em São Paulo. Na sequência, a ministra responsável pela ação irá preparar seu relatório para levar a julgamento. O convite da CNBB continua valendo para que as comunidades se unam em oração e se mobilizem promovendo atividades pelo respeito da dignidade integral da vida humana. Esta semana também tivemos o encontro da caravana do semiárido contra a fome com o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, e o assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Social Transformadora da CNBB, Frei Olávio Dotto, aqui na nossa sede em Brasília. Entre outros pontos, o grupo discutiu sobre os riscos de o Brasil voltar ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas, a ONU. Confira também no portal da CNBB as motivações para a Semana Nacional da Família, o papel da gestão no processo da ação evangelizadora, documento sobre a mineração na América Latina. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. E não se esqueça de acompanhar as novidades da CNBB, se inscrevendo em nosso canal aqui no YouTube, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima!